Se prepare, se prepare. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Revolução. Para quem está aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias de domingo a domingo. E por favor, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. Gente, eu fiz um vídeo aí pedindo arrecadação para uma pessoa que foi acidentada, uma vaquinha online. Eu não sei o porquê, os motivos, que as pessoas nem assistem esse vídeo. Eu vou deixar fixado aqui a vaquinha. Por favor, gente, colabore. Ele precisa de uma cirurgia de 50 mil reais. Um vídeo com 50 mil visualizações, vamos fazer uma suposição. Um real de cada um já levantaria esses 50 mil. Então, por favor, gente, clica nessa vaquinha, ajuda, porque senão ele vai perder os movimentos. É uma causa nobre. Por favor, deixa Deus te usar. E antes que alguém me interprete mal e me julgue, eu vou deixar uma coisa aqui, bem clara, que é o meu pensar, é o meu ver. Dificilmente uma pessoa que é de Deus, de verdade, ela vai levar alguém ao tribunal, ainda mais se tratando de assunto cristão, de assunto como este que está sendo abordado, que está sendo discutido nesse tribunal aí, da justiça, querendo justiça a todo custo. Por que que eu digo isso? Gente, antes de ser julgado, eu não estou falando aqui que a Renalida, ou a Renalida, não sei o nome dela direito, que eu não acompanho, está errada, não. Não estou defendendo ela. Mesmo porque toda regra tem a sua exceção. Eu não generalizei. Eu disse o quê? Vamos voltar? O que que eu disse? Dificilmente, dificilmente, dificilmente. Mas pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas, na minha concepção, porque, gente, se a gente for levar tudo ao pé da letra, eu sempre abordo muito isso aqui no nosso canal, se eu for levar tudo em consideração, tudo que falo sobre mim, que, ai, eu sou um tocável, eu não falo de mim, então, para começar, ela não pode se tornar uma pessoa pública. Há até pessoas que não são públicas, elas são julgadas, elas são apontadas o dedo. O que basta é você continuar a sua jornada e a sua caminhada com Jesus. Claro, é válido você se defender, fazer um vídeo, falar, até ai tudo bem. Mas, agora, chegar a esse ponto de ir para o tribunal, dois pastores que eram para estar ganhando vidas, ganhando almas para o Senhor Jesus. É claro que, neste caso, o pastor Anderson Silva foi obrigado. Não foi ele que envolveu o processo nenhum. Ele foi chamado e, quando a gente é envolvido em algum processo, nós somos obrigados. O que me chama muita atenção, neste caso, todo mundo que acompanha o pastor Anderson Silva sabe que ele é sincerão. Ele fala mesmo, mas o interessante é que todas as falas do pastor Anderson Silva são baseadas na palavra de Deus, ele usa textos bíblicos. Para mim, desculpa, para quem não gosta, respeito você, mas eu peço que vocês também me respeitam. Ele é de uma sabedoria que vem de Deus, né? Deus dá a sabedoria para responder no momento certo, saber como responder e saber como lidar sobre aquele tipo de assunto, sem ofender, sem maltratar e falar a verdade. E o que o ser humano hoje na Terra não aceita é a verdade. Ninguém aceita a verdade porque a verdade dói. A verdade machuca, mas eu costumo dizer, gente, a verdade dói, dói. Ah, mas a mentira, ela deixa marcas muitas vezes irreversíveis. Então, poxa, procure sempre a verdade. Aceite mais a verdade. E mesmo que ela doa, ela passa, é passageira. Para quem acompanhou aí a audiência, para quem não viu, deixa eu mostrar para vocês um pedacinho só. Só um pedacinho, preste atenção e nós já voltamos a nos falar. Que assim, não é meu prazer, né? Estar diante de Vossa Excelência para discutir o objeto teológico, porque acredito que é meu dever como pastor, assim como qualquer pastor ou padre, o dever de guardar sua doutrina, a verdade de sua doutrina. E a pastora Renalida, ela representa uma geração de falsos sacerdotes, principalmente no ambiente virtual, que por causa da baixa educação, principalmente do meu Nordeste, né? Sou nordestino, usurpam da boa fé de pessoas. Excelência, eu peço um respeito, né? Excelência. Então, doutora, ele está exercendo o direito de defesa dele. Mas não está sendo defesa. Eu não posso ciciar. Ah, tudo bem. Tudo bem, Nathanael. Principalmente pelo baixo nível de educação do nosso povo do nordestino, usam da fé prometendo aquilo que o sagrado não prometeu, prometendo aquilo que Deus não prometeu, em benefício próprio. Não apenas eu, mas inúmeros pastores, se as excelências assim pesquisarem, né? Doutor Pedro, ou a senhora também, vai perceber que eu não fui o único, e eu fui o mais ameno, porque a minha exposição, ela não feriu a dignidade humana de Renalida. Ela questiona uma suposta sacerdotisa espiritual. Então, toda a minha conduta não é pra ferir, não foi pra ferir a individualidade, né? Dela, como pessoa, como cidadã. É um pastor questionando outra pessoa que se diz pastor. Porque se a senhora comparar a abordagem sacerdotal, doutrinária, né? Assim como as excelências são senhores do saber jurídico, nós, pastores, somos senhores do saber teológico. Então, um juiz sabe definir o que é um falso juiz, assim como o verdadeiro médico sabe que seria um falso médico. Então, um pastor que está sendo fiel à doutrina evangélica, assim como o padre que está sendo fiel à doutrina católica, saberá o que é a verdade e uma mentira de alguém que diz professar isso. Então, inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renalida, chamando ela de selionatária, de fato, pra pior. Chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. E eu abordei de maneira bíblica, teológica, respeitosa, discordando da pastora Renalida, é considerada no país, é só dar um Google ou pesquisar no YouTube, a pastora da ostentação. Então, ela faz o que ela faz, segundo essas críticas, trazendo pra ela o ganho financeiro, no qual ela ostenta com o dinheiro sagrado. E o dinheiro sagrado, pra um verdadeiro pastor, é pra cuidar dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas, assim como nós estamos lutando pra fazer aqui no Distrito Federal. Então, eu, Excelência, estou aqui pleno de minha consciência, como pastor, como cristão, como cidadão brasileiro. Então, eu estou aqui disponível às duas realidades. Respeito o meu país, respeito o ordenamento jurídico, respeito a Constituição. Se as Excelências acharem que o meu posicionamento teológico fere o ordenamento jurídico e fere a dignidade dela como cidadã, eu estou aqui disponível e submisso a arcar com as consequências do que falei. Mas a minha consciência de fé pastoral e moral não me permite não crer dessa forma. Eu creio dessa forma e ela é verdadeira pra mim. Assim como é verdadeiro pra mim o ordenamento jurídico e a nossa Constituição, e se assim os magistrados entenderem que extrapolei o que é devido, estou aqui também para arcar com as consequências disso. Obrigado. Mas o que você quis passar para as pessoas com isso? Toda a Bíblia ela é embasada no confronto dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento e do Senhor Jesus Cristo. e todos eles confrontaram os vendilhões da fé. Está narrado nos quatro evangelhos que Jesus virou a banca dos mercadores, aqueles que faziam o negócio do sagrado. Então, quando eu quis cunhar o termo estelionado espiritual como um leigo não conhecedor de todo o saber jurídico, o meu sentimento era uma maneira de definir o enganador da fé. Então, eu não quis imputá-la como criminoso. É muito fácil eu vir aqui diante da câmera falar, 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 falar e de repente diante de uma juíza de embargadores, eu não sei se tinha juíza, embargadores, no meio da justiça, eu simplesmente me acovardar, simplesmente enfiar o rabinho entre meias pernas como diz aquele ditado e baixar a cabecinha não, mas, 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 os covardes não herdarão o reino dos céus, aquilo que você disse você tem que sustentar, ainda que seja errado, continue e fale. A sabedoria que foi dita através da boca desse homem nesse tribunal vem dos céus, vem dos céus, disposto a pagar o preço sim pelas suas falas, mas não voltando atrás, porque é a palavra do Senhor Jesus. E eu quero dizer mais para vocês, não se assuste com este mundo, não se assuste de pastores contra pastores, de pastores nos tribunais, de pastores falando mal. É necessário que isso aconteça, porque está mais claro do que nunca que a volta do Senhor Jesus está chegando e estão querendo simplesmente, simplesmente, sujar, estão querendo desviar o foco, estão querendo mostrar àqueles que ainda procuram o Senhor Jesus, procuram um conserto que não vale a pena, que todos eles que estão lá dentro, é todo mundo farindo o mesmo saco, todo mundo errado, está ali por causa de dinheiro, estão querendo enganar as pessoas e muitos estão caindo, porque o que mais se vê são pessoas que saem da igreja falando mal dos pastores, falando mal da congregação que pertenceu, falando mal do cristianismo, mudando os seus pensamentos, cantores, pessoas famosas, é só você ver, a mídia está mais claro do que nunca. e a situação tende sempre a piorar, então não se assuste com isso não, porque daqui a um dia você que também, ou você acha que só porque você não tem o título de pastor, de missionário, você não vai ser julgada, você não vai ser apontada o dedo ou apontada o dedo, as pessoas não vão tentar te intimidar, tentar fazer com que você se calhe, gente, é bíblico, logo logo nós, nenhum de nós poderíamos mais falar desse Deus, o pecado, estão muitos, muitos aí com o nome, falam do Senhor Jesus, mas não falam muito mais, acabou, falam das bênçãos, das benfeitorias, que é você servir ao Senhor Jesus, e muitas dessas benfeitorias que estão pregando aí nas igrejas, aqui em vários canais aqui do YouTube, são benfeitorias que nós podemos haver a olho nu, não estão mais pregando a salvação, não estão mais endireitando os passos das pessoas, ensinando o caminho correto, e isso tende a piorar mais e mais, pode até ser uma estratégia para trazer pessoas para o Senhor Jesus, por causa de como o mundo está, claro que sim, eu ainda falo muito do pecado, tem vários pastores que ainda falam, como o pastor Anderson Silva é um deles, mas a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para lidar com este mundo atual, porque não é somente o mundo que está contra nós, os cristãos também estão contra nós, é só vocês verem vários comentários aqui em nossos vídeos, cristãos cheios de santidade, que simplesmente diz N coisas a nosso respeito, e que eu muitas vezes responda até alguns grosso, eu confesso para vocês, porque eu tenho que respirar fundo até para dar esse tipo de resposta, porque talvez seja uma pessoa que está precisando, na verdade, de Jesus, na verdade, de um abraço, só ouve falar de Jesus, mas não conhece o Senhor Jesus ainda, está procurando conhecer o Senhor Jesus, o pecado, ele nunca vai deixar de ser pecado, eu fiz vídeo falando da Franador, é uma pessoa que eu gosto, eu gosto dela, que mostra a roça, eu acho muito legal, e ela fala, ela faz questão de falar de Jesus, de falar do cristianismo, mas eu simplesmente fiz um vídeo que eu falei, eu sou contra ela ter casado tão rápido, porque o marido dela morreu e ela casou-se assim muito rápido, não, aí, meu Deus, porque a pessoa vem e vem com textos bíblicos, tentando me convencer de que eu estou errado, mas não me convencer, hum, eu sinto muito decepcionar, não me convencer o porquê, não, eu sei, em nenhum momento eu disse que uma viúva casar é pecado, eu não disse isso, eu só disse, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, e ela influenciando milhões de pessoas, o marido falece, e ela aparece do nada após sete meses anunciando que já casou, ou seja, uns dois meses atrás, talvez ela, ou seja, cinco meses o marido foi enterrado, e ela casou-se, e diversos vídeos que ela fez, ela fez chorando, tal, tal, a pessoa fala, você queria que ela sofresse a vida inteira, não estou dizendo isso, ah, você acha que é fácil lidar com achar que você acha que é fácil viver sozinho, é porque você não vive sozinho, você então, desculpa, não tem Jesus, porque quem tem Jesus não tem umas palavras dessas, Jesus, gente, que Jesus é esse que as pessoas falam, eu fico me perguntando quando eu vejo tipos de falas dessas vindo de cristão, então, são pessoas que estão influenciando a vida dos outros, gente, quando o pastor Anderson Silva veio falar, porque ela é uma pessoa pública, essa Renalida, não sei se é Renalida ou Renalida, é uma pessoa pública que influencia outras pessoas, eu vou até procurar saber algumas coisas sobre ela, o vídeo para mim falar também sobre a respeito disso, as pessoas hoje em dia, poxa, você falou do pecado, ainda mais quando o pecado é nosso, nos incomoda a tal ponto e que a primeira coisa que nós fazemos é nos enchermos de nós mesmos e nos defender a todo custo, as pessoas estão confundindo Jesus com bênção, as pessoas estão confundindo Jesus com somente cura, somente dinheiro, somente uma vida próspera, uma vida abençoada, estão confundindo o nosso Senhor Jesus, Jesus é isso? É. Ele é tudo isso? É. Só que o diabo também é. e o diabo está enganando muitos pastores, está enganando muitos missionários, muitos membros, porque são pessoas que estão atrás disso, estão atrás da benfeitoria que ele pode nos dar, ao invés de buscar a sua presença, ao invés de amá-lo incondicionalmente, renunciando aos nossos desejos e aos nossos pecados, às nossas vontades, para a gente, o que eu sempre falo nos vídeos, e essas pessoas ensinam outras pessoas a firmarem as suas raízes aqui na terra e o cristão não tem que ter uma raiz na terra. E essas igrejas estão, parece que eles estão ensinando e a raiz vai crescendo, vai crescendo, ela vai enraizando mais, vai aprofundando mais, vai mais no fundo, chega um momento que não sai mais, não sai, não consegue mais sair daquilo. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não se intimide quando você, principalmente, falar a verdade. É claro que nós não podemos falar a verdade assim, ah, atingindo a pessoa específica, mas pedir sabedoria que vem do céu. Por mais pessoas como o pastor Anderson Silva, que Deus possa dar sabedoria a você, a mim, a todos nós, para nós sabermos lidar com esses tipos de falas, para não atingir, principalmente, uma pessoa específica. Porque as pessoas estão muito dodói hoje. Hoje é o mundo do que tudo pode. E se você falar que não pode, você é processado. E olha só que ponto nós chegamos processados por pessoas que tinham que nos unir com a gente para salvar vidas, para levar vidas para o céu. Não me canso de dizer, vou repetir novamente, porque tem muitas pessoas que talvez estejam chegando pela primeira vez, ou pessoas que já fazem parte aqui do meu canal, que eu vejo os comentários aí. É comentário muito eu, gente. Tem muito eu aí. Tem muito eu aí. E às vezes, aquilo que não é o eu, dói. Aquilo que não é o eu, é muito fácil nós acreditarmos naquilo que nós vemos. Nós acreditarmos nas nossas convicções. Nós acreditarmos nas nossas intuições. Acreditar no nosso coração, que é tão enganoso. Você tem que acreditar na palavra do Senhor Jesus. É nele que você tem que acreditar. Pastores em pecado pregam. Cantores em pecado cantam. Youtubers em pecado fazem vídeo falando do pecado. É normal. É dom. É jeito de falar. Existem dons que Deus dá para a pessoa que são irrevogáveis. Dons que a pessoa carrega para a vida toda. Como esses pastores que muitas vezes são ungidos a pastores pelo dom que Deus deu a eles. E eles se rebeliam de alguma coisa que está escrito na palavra do Senhor Jesus ali. e montam e abrem uma igreja inclusiva. Você acha que o diabo ele quer... O foco deles são pessoas públicas. São pessoas que influenciam. Pessoas da internet. E muitos estão caindo nisso. As pessoas... Ah, meu Deus. As pessoas querem muito benção, 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 benção. E aí quando vem alguém e diz aqui, olha, eu tenho uma benção. que o Senhor Jesus me deu. As pessoas... As pessoas... Fazem. Ah, mas se fulano pode, por que que eu também não posso? Ei. Está chegando o dia. Está chegando a hora. O eu. As suas... Seus achismos. Religiosidade. Tem te levado a qual lugar? A qual lugar? você tem a certeza você tem a certeza da sua salvação dentro do seu coração? Seja sincero. Seja sincera consigo mesmo. Ah, eu tenho. Mas você está no pecado? Então é uma certeza que o diabo está colocando na sua cabeça. porque o céu não entra pecado. Porque o céu não entra pecado. O céu não entra eu. E o eu, às vezes, tem que engolir sapo. Baixar. Ouvir os outros apontando o dedo e falar Senhor, está nas tuas mãos. Faça a sua justiça. Tenha misericórdia de mim. Não confiam mais em Deus. Estão confiando em homens. Em carros, em cavalos. Como meu filho diz. Como diz a palavra do Senhor Jesus. Ah, meu amigo, minha amiga. Se prepara. Se você está se escandalizando com essas poucas coisas que já andam acontecendo no mundo. Se prepare. Se prepare. Se apegue. Está chegando. Está chegando a hora. Ei, bora pro céu. Bora. Bora pro céu.